A pergunta que eu mais ouço todos os dias aqui no canal, ainda vale a pena minerar? Fala galera, beleza com vocês? Dendi Torres aqui mais uma vez em nosso canal aqui que nós tratamos sobre diversos assuntos, seja de mineração, seja de criptomoedas, seja de como você armazenar suas criptomoedas de forma segura, seja utilizando uma hard wallet ou um hot wallet, um aplicativo de carteira em seu celular, a gente traz diversos conteúdos, mas obviamente o canal aqui ele surgiu com a frasezinha do ainda vale a pena minerar? E trazendo um pouco aí de saldozismo eu queria mostrar para vocês aqui aquela minha antiga planilha aqui do canal, é essa planilhinha aqui velhinha, inclusive na live passada eu mostrei para vocês aqui, fiz uma comparação de rentabilidade de alguns equipamentos e queria trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos porque todos os dias alguém pergunta lá no canal se ainda está valendo a pena e sempre fala assim, Dendi eu tenho uma placa tal, será que vale? Quanto é que eu ganho com essa placa? Será que para mim é legal? Será que não é? O que é bom? Então com essa planilhinha aqui que é uma planilhinha bem simples, eu vou deixar na descrição aqui o link para essa planilha para que você possa editar ela conforme a sua usabilidade, os itens que você for utilizar você vai precisar primeiro vir aqui em arquivo, na hora que vocês abrirem pelo link e vai clicar em fazer uma cópia e aí ele vai fazer uma cópia no seu Google Drive dessa planilha, ela vai ficar editável para que você possa mexer da forma que você quiser, beleza? Antes da gente cair aqui na planilha eu queria fazer uma observação que é importante, quando a pessoa decide fazer mineração de criptomoedas montar um equipamento para poder minerar criptomoedas, isso é diferente de um investimento financeiro quando você aplica um dinheiro num CDB, num fundo de investimento imobiliário, depois de um tempo você vai ter aquela sua rentabilidade pretendida e você consegue sacar 100% do seu capital investido então quando a gente faz um investimento financeiro, normalmente a gente consegue resgatar esse dinheiro de volta quando a gente empreende, quando a gente monta um negócio, quando eu monto uma lanchonete eu compro lá uma sanduicheira, liquidificador, alugo espaço, compro umas cadeiras, talheres, tal se eu quiser me desfazer daquela lanchonete, se porventura depois de um tempo ela não estiver me dando a rentabilidade que eu esperava eu não consigo vender os meus itens lá que eu comprei pelo mesmo preço que eu paguei e isso serve para qualquer empreendimento que você for fazer e mineração é muito parecido com empreendimento, porque basicamente ao invés de comprar um liquidificador ou uma sanduicheira, você vai comprar um computador que ele vai trabalhar para você quando você quiser se desfazer dele, se a rentabilidade não estiver atraente para você na hora de vender, você não vai conseguir pegar o dinheiro de volta que você pretendia sabendo disso, quando a gente vai gastar um dinheiro para fazer um empreendimento a rentabilidade desse empreendimento tem que ser mais atrativa do que o investimento financeiro então normalmente quando a pessoa aplica em fundo de investimento imobiliário, CDB, tesouro direto essas coisas que são mais seguras e você tem mais certeza de retirar todo o dinheiro que você colocou de volta a rentabilidade ela fica em torno de 1% e um pouco mais do que 1% ao mês então quando a gente vai empreender em alguma coisa, a rentabilidade tem que ser muito mais do que 1% porque você está com um risco maior, não tem sentido você colocar o seu dinheiro numa coisa muito arriscada para ganhar menos feito aqui esse disclaimer, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa planilha galera, essa planilha aqui é o seguinte aqui em cima eu coloquei uma 3060 Ti que é a placa mais fraquinha que eu tenho aqui atualmente uma 3080 Ti é uma placa mais forte que eu tenho atualmente ambas estão desligadas por causa da rentabilidade que não está interessante e aqui coloquei uma RTX 4090 que é a placa de vídeo mais forte que você encontrar aí no mercado se você tem um equipamento menor do que esse daqui ou no intermediário entre 3060 Ti ou no intermediário entre 3080 Ti e 4090 o raciocínio vai ser o mesmo, você só vai precisar mudar o nome da placa e mudar a rentabilidade dela no dia cada dia a rentabilidade muda então essa planilha basicamente aqui nesses campos que estão em verde é o que vocês vão mudar que é o preço da placa, qual a unidade de placas que você tem e qual a rentabilidade que ela está tendo no dia a cotação do dólar eu coloquei uma função aqui que ele pega a cotação em tempo real então se o número mudar aqui durante o vídeo é porque ele pega aqui de 15 em 15 minutos e aí essa cotação ele muda o número aqui são números fixos que são 30 dias no mês trabalhando quantas horas por mês a máquina trabalhando nesse verdinho aqui é qual o valor do quilowatt hora que você paga tem lugares que é um real tem lugares que é 50 centavos e tem lugares que tem sistema fotovoltaico por exemplo que é zero aí você bota zero aí você não vai ter despesa de energia tudo que você minerar vai ser lucro compreende? aqui eu coloquei um consumo da placa mãe para quem vai minerar com placa de vídeo então a placa mãe ela consome na faixa de 100 watts mais ou menos em alguns kits até menos do que isso e R$ 1.300 é o custo de um kit para você montar sua rig de mineração utilizando placa de vídeo nesses R$ 1.300 eu coloquei os itens básicos que é uma placa mãe de mineração com processador, um SSD, uns riser uma fontezinha boa e é isso aí o processador, o cooler até já deixei os links aqui na planilha também se vocês quiserem pegar depois aqui embaixo eu já coloquei aqui para quem for minerar com processador quem quiser a JazzMine quem quiser comprar o iPolo que eu já tenho também aqui quem quiser essa placa eu deixei uma sugestão até de onde eu peguei os preços e aqui o kit de GPU quem vai minerar com placa de vídeo então está aqui uma placa mãe está aqui uma sugestão de fonte está aqui uma sugestão de Ryzen vale destacar que esse kit daqui aqui já é um kit completo está vendo? ele já vem com placa mãe processador memória um SSD um cabo SATA e um coolerzinho por 500 reais show de bola? então podemos voltar aqui para a nossa planilha vamos lá a depender do modelo de placa de vídeo que você tenha e a depender do dia que você fizer a consulta pode ser que uma criptomoeda esteja rendendo mais do que outra então é importante você sempre consultar qual é a moeda que a sua placa de vídeo ela esteja performando melhor seja placa de vídeo ou seja mineração por processador também então aqui no caso na consulta que eu fiz essas duas placas de vídeo aqui elas estão performando atualmente na Crypto XNA o consumo respectivo de cada placa e a 4090 ela na Nexa já performa um pouquinho melhor então se eu tivesse uma 4090 e estivesse minerando com ela eu mineraria a Nexa e não a XNA e aqui eu coloquei a estimativa de valor desses equipamentos então uma placa dessa custa 3.400 só que aqui no valor total aparece 4.700 o que é esse 4.700 é os 3.400 mais 1.300 do kit então se eu colocar aqui duas unidades duas placas ele vai ser o dobro disso mais um kit então daria por exemplo que eu colocar aqui 5 placas de vídeo ele vai multiplicar esse cara por 5 e vai adicionar mais 1.300 ali que é do kit tá bom? até aparece aqui a função show de bola então seria 5 placas de vídeo seria um investimento total de 18 mil reais vamos voltar aqui para uma placa para a gente seguir aqui o raciocínio então essa placa hoje ela está rendendo 40 centavos de dólar por dia sendo que em reais daria mais ou menos 2 reais e por mês seria 59 reais se eu não botar custo de energia nenhum isso representa uma rentabilidade de 1,27% em cima do capital investido desses 4.700 reais então repare que é uma rentabilidade muito baixa mesmo para quem não paga energia e é melhor se eu tivesse esses 4.700 reais eu investiria em um fundo de investimento alguma coisa que me rendesse próximo desse 1% porque eu comprar um equipamento que ele vai se desvalorizar ao longo do tempo sem a certeza de que a rentabilidade da mineração vai melhorar eu acho que é muito arriscado você fazer isso pode ser que a rentabilidade volte a ficar forte que nem antigamente os preços dos equipamentos eles disparem mas isso aí é realmente apostar numa coisa que a gente não tem a certeza então hoje eu se eu tivesse 5.000 reais disponível para poder minerar com placa de vídeo ou investir no fundo de investimento eu investiria em fundo de investimento show podemos passar para a próxima placa olhando aqui para a próxima placa que é uma 3080 Ti é uma placa mais poderosa ela já faz ela já rende quase o dobro tá vendo então repare que a rentabilidade se você montar um kit com essa placa fica em 1.36 já é melhor do que uma 3060 Ti e uma 4090 ela é mais eficiente ainda porque ela rende mais então a rentabilidade seria 1.55 nesse valor 4.700 7.700 e 12.500 está embutido o valor de 1.300 do kit significa que se eu aumentar o valor da quantidade de placas de vídeo esse 1.300 vai diluir na quantidade de placas que eu vou estar adicionando significa que tá aqui ó uma placa me rende 1.27 se eu colocar 5 placas a rentabilidade melhora porque o meu custo investido ele vai diluir pelas 5 placas de vídeo e aqui a mesma coisa pra essa placa e a mesma coisa pra essa placa então se eu colocasse 5.4090 me renderia 1.70 mas eu gastaria 57 mil reais compreenderam? vamos voltar aqui pro 1 que a gente vai prosseguir aqui com o raciocínio atualmente eu tenho 3 tipos de equipamentos minerando aqui pra mim eu tenho 3 kits de mineração utilizando CPU eu tenho uma ASIC de mineração do algoritmo E-Test que é essa máquina daqui deixa eu mostrar pra vocês essa máquina daqui é uma JazzMiner ela tá aqui mas ela não faz barulho ela é silenciosa ela não consome muita energia e ela é boa de se trabalhar por causa disso e eu tenho também mais duas mini ASICs que estão lá no outro quartinho essas já fazem mais barulho que aqui dentro do estúdio já não daria pra trabalhar com elas aqui são essas iPolo G1 Mini que são máquinas baratinhas que não dão trabalho elas não ficam travando mas em compensação elas rendem muito pouquinho então vamos ver qual é a rentabilidade desses equipamentos hoje aqui no meu dia a dia tá? como eu tenho sistema fotovoltaico eu não coloquei aqui o custo de energia mas vamos colocar aqui que a pessoa ela pague 1 real de quilowatt hora só pra gente poder fazer uma avaliação Dani eu pago energia aqui 1 real quilote hora tá valendo a pena eu comprar essas máquinas vamos ver eu tenho 3 kits de mineração com CPU que rendem por dia cada um a 60 centavos de dólar as 3 1,80 e no mês bruto 268 reais então é bem pouco mesmo no final de semana tava a rentabilidade bem bacana quando eu fiz a live mas depois caiu então vale a pena eu fazer refazer remostrar essa planilha daqui no momento da rentabilidade baixa mostrar só quando tá bom acaba incentivando a galera a gastar dinheiro numa coisa que talvez não seja interessante pra você então esses kits aqui os 3 me rendem 268 reais se eu pagasse energia 1 real o quilowatt hora o custo da energia seria 352 reais então seria maior do que o que eu ganho então eu ficaria no prejuízo já essa máquina Jazzminer ela consome somente 400 watts e ela por dia rende 4 dólares a rentabilidade é melhor mas é uma máquina que custa mais caro quanto ela custa ela custa na loja 2.200 dólares aqui ó o N3 é a cotação do dólar então daria cerca de quase 11 mil reais e o valor total eu adicionei mais 60% como se você fosse importar essa máquina se você for contratar alguém algum importador pra poder trazer pra você vai ter um custo adicional a esse tá considerando que você mesmo vai trazer você vai pagar o imposto de 60% sei lá de onde você vai trazer vai trazer os Estados Unidos vai no Paraguai e quando chegar no Brasil você ó quero pagar o imposto dessa máquina 60% do valor da máquina ela vai ficar no total 17 mil reais essa máquina rendendo 4 dólares por dia ela aqui já tá numa porcentagem positiva mesmo pagando energia porque ela já me rende 597 e me custa 360 reais de energia se eu pagasse energia mas eu tenho sistema fotovoltaico mas não é um sistema infinito né então eu tenho um limite de energia que eu gero por mês então ela já tá no positivo dentre esses equipamentos ela pagando energia de 1 real quilowatt hora é a única que está no positivo e essas duas minizinhas azique aqui mesmo elas consumindo pouco e elas rendem apenas 35 centavos olha só é uma máquina que custa 300 dólares eu só multipliquei pela cotação do dólar e não coloquei tributação porque é uma máquina essas duas que eu trouxe eu trouxe de um amigo meu que trouxe dos Estados Unidos como ela custa 300 dólares ele trouxe na cota dele de 500 dólares e essas máquinas não precisaram ser tributadas então se você for trazer do Paraguai até o limite de 500 dólares você pode trazer sem ter problema nenhum não trouxe as duas de vez foi uma de cada vez um mês depois de dois meses eu trouxe a outra enfim quanto é que elas rendem 35 centavos de dólar um pouco menos do que uma 3060 TI que custa duas vezes mais então uma 3060 TI custa mais de 3 mil e uma dessa custa 1.500 e as duas rendem quase a mesma coisa uma é 35 centavos e a outra é 40 centavos só que o consumo de energia dela fica na casa de 158 reais aí realmente não vale a pena para quem não paga energia vou deixar zerado aqui zerei agora a gente já vai ter agora a rentabilidade não pagando energia repare que as placas de vídeo continuam lá na casa de 1% mas a mineração com CPU vai para quase 4% a JazzMiner 3.4% e o iPolo Mini 3.5% compreende aí a gente pode fazer o seguinte agora uma conta que é a seguinte quanto essas máquinas estão rendendo para mim por mês cerca de 919 reais por mês e o valor investido foi cerca de aqui são duas unidades vamos voltar aqui duas unidades isso são duas iPolo vezes esse campo daqui ele não multiplicou vamos agora esse cara mais esse mais esse 27 mil reais vamos dividir esse cara daqui por esse daqui aqui agora eu fico com a rentabilidade em torno de 3,5% de média dos três equipamentos então para mim que eu não pago energia para a minha realidade ter essas três máquinas esses três tipos de máquina está me rendendo cerca de 3,5% aí a pessoa fala assim Ah Den 3,5% eu acho pouco aí vai muito da skill de cada um gente se você sabe fazer trade e você ao longo do mês você consegue fazer mais do que 3,5% obviamente a mineração não é para você uma máquina dessa uma jasmine dessa não existe curva de aprendizado para você começar a ganhar dinheiro com ela basicamente você só precisa ligar ela na tomada botar um cabo de rede você tem que pelo menos ter uma carteira de criptomoeda com ela faz aquela configuração inicial que até mostrei eu tenho um vídeo tutorial mostrando e ela começa a minerar para você da mesma forma é a Ipolo Mini aquela máquina mesma coisa da jasmine o que vai precisar um pouquinho mais de habilidade sua mas você pode até terceirizar para outra pessoa é a montagem de um kit de CPU da mineração de CPU que tem uma parte da montagem ali que requer um certo conhecimento e umas configurações no HiveOS que também não é nada demais comparado ao conhecimento de trade realmente não é nada se você já faz trade há mais de um ano você ainda é inexperiente no mundo do trade trade requer realmente muito tempo de experiência agora se você tem uma outra skill e você com esse dinheiro você consegue fazer outras coisas aí beleza cara é melhor para você investir em outras coisas a minha estratégia é a seguinte esses 971 reais aqui que eu gero todo mês eu transformo essas criptomoedas que são geradas com mineração de CPU eu minero uma moeda chamada XDAG então ela cai em uma corretora bem estranha lá fora a JASMINE eu minero uma moeda chamada OctaSpace que cai em uma corretora bem estranha bem doidona lá fora o iPolo Mini minero uma moeda chamada Green que também cai em uma corretora lá fora essas corretoras estranhas elas são estranhas são inseguras mas elas tem a vantagem de não ficar reportando para os outros quanto é que você está minerando compreende? então essas corretoras de lá quando cai essas criptozinhas caiu converto em Bitcoin e guardo meus Bitcoin então isso aqui é o meu INSS para o futuro eu não preciso sacar esses 972 reais todo mês para poder pagar conta de luz energia de escola de criança fazer supermercado se eu investisse mais dinheiro se eu pegasse as minhas placas de vídeo colocassem elas para minerar botar todo mundo para trabalhar acorda todo mundo aí a minha conta de energia ia ser muito mais alta e aí eu teria que sacar parte dessa rentabilidade converter em reais ia chamar a atenção da galera sabe opa está caindo dinheiro de algum lugar aqui da onde está vindo esse dinheiro a minha estratégia de guardar Bitcoin ia por água baixa então eu prefiro deixar as placas de vídeo desligadas por enquanto pois a rentabilidade está baixa e minero com os equipamentos que para mim são mais eficientes a minha estratégia hoje eu queria aumentar pelo menos mais um kit de mineração com CPU para que eu ficasse equilibrado com a quantidade de energia que eu gero por mês então ainda tem espaço para eu botar mais um kit de mineração com CPU e a minha estratégia vai ser essa aí e eu vou ficar com esses equipamentos durante um tempo até ver se a rentabilidade melhora e se a rentabilidade por mineração de placa de vídeo voltar a ficar interessante e com essa planilhinha é fácil da gente identificar isso eu pego algumas placas as mais eficientes e começo a ligar elas pelo menos as mais eficientes e volto a minerar com placa de vídeo beleza galera compreendido até aí se ficou alguma dúvida aí na minha explicação não ficou bem clara a minha explicação por favor deixe nos comentários que eu farei questão de responder vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de verificar a sua inscrição no canal deixar aquele like e valeu até a próxima tchau tchau